Fala, meu pavel, pa, beleza? Hoje a gente vai fazer um bolinho de arroz nessa segunda-feira, como eu tô sozinho hoje e eu queria jantar alguma coisa, eu não queria comer arroz e feijão hoje eu queria comer um negocinho diferente, como a Vivian tá trabalhando ela vai chegar hoje lá pelas 10 horas então vou fazer um bolinho de arroz que minha mãe me ensinou esse bolinho de arroz não vai ovo, galera vai só esse aqui, ó, vai leite, sal, tempero a gosto vai farinha e vai cheiro verde, cebolinha aí você, o tempero você coloca o que você quiser mas é muito fácil, muito gostoso o arroz, né, você pega o arroz do almoço aí que sobrou coloca tudo aqui coloca o tempero o tempero você coloca o que você quiser, né como em casa tinha esse daqui que eu adoro, cheiro verde, cebolinha, salsinha eu coloco aqui, eu gosto de bastante talvez esse sal aqui que é de com pimenta, uma delícia sal a gosto também, não vou colocar muito não acrescenta o leite galera, eu faço tudo de olho, tá, tudo de zóia eu tô fazendo aqui como eu faço muito isso daqui, a Vivian ama então eu já sei mais ou menos a medida mas é de zóia, galera aí você vai acrescentando aqui a farinha e vai mexendo até dar liga ó galera, esse aqui é o ponto, ó que é a massa que você faz o bolinho, ó, ela não descola da colherzinha aí você pega uma colherzinha aqui, ó, faz uma bolinha e vai pondo aqui, ó e eu sempre quando eu vim aqui pra cozinha, que a Vivian tá trabalhando até tarde, como eu falei aí eu trago um menininho aqui, ó né menino, você fica aqui comigo, né menino pra quem não sabe aí, quem tá assistindo pela primeira vez nosso canal eu passo aqui, ele machucou as duas pernas traseiras então ele não tá andando ainda então a gente leva pra cima e pra baixo, onde a gente tiver já dá pra tirar algum, vou tirar uma aqui pra provar vamos ver ela fica muito, fica, fica muito crocante deixa eu virar a câmera aqui uma delícia isso aqui com a pimenta nossa uma receita muito, muito fácil e é deliciosa faz aí, você vai amar tenho certeza